Como foi o dia de campanha dos candidatos a prefeito de Jatai? A gente teve um pequeno probleminha técnico aí em relação... Vitor Priori, do DEM, visitou empresários no início da tarde. Depois fez caminhada nos setores como é a Parque e Mauro Bento, onde distribuiu santinhos e cumprimentou eleitores. Vinícius Luz, do PSDB, concedeu entrevista a um site de notícias e no fim da tarde fez caminhada no setor Cidade Jardim, distribuiu material de campanha e conversou com eleitores. A gente teve um probleminha técnico no começo, mas está aí os candidatos, o compromisso deles.